Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Compre seu gift card com segurança e cashback na Rei dos Coins. A número 1 do Brasil. Link na descrição. Fala galera do meu canal Atroquedade, aqui é o Paulo, se bem-vindos a mais um vídeo de Terraria. E é o seguinte, meus queridos, muita coisa aconteceu nesse vídeo que eu separei alguns chefes pra gente batalhar, tá? Eu fiz a horda com um amigo meu, eu fiz a horda do Tower Defense, daquele minigame de Tower Defense ali, que tal, se tem o dragão e tal, etc, etc. E aí eu acabei comprando esse cajado das chamas, que ele disse que seria muito bom. Só que eu não pretendo usar ele antes de finalizar aquele evento, né? Essa aqui tá a minha build, bonitinho, né? O que eu fiz diferente foi bufar, colocar a minha armadura do besouro, tá? Já que a gente fez no vídeo passado, ele tinha matado aquele chefe, muito bom. Essa aqui tá sendo a minha build, eu vou guardar essa aqui por enquanto. E a gente vai enfrentar hoje o Verme da Truta, que é o... não sei como é que chama esse chefe aqui. Eu já preparei uma arena aqui bonitinha pra poder enfrentar ele. E o bagulho vai ser louco. É... Tô um pouco preocupado com esse chefe aqui, que o meu amigo Rick falou que é bem brabo, né? Que ele falou que o negócio é louco contra esse chefe. É... eu só vou posicionar algumas coisas aqui, beleza. Tô com a isca dele aqui pronta, na hora que eu puxar ele já vai nascer e o bagulho vai ficar louco. Deixa o like pra fortalecer, se inscreve e ativa o sininho, mano. E... Tomei umas poções. Bora lá. E tá aí, velho. E o bichão tá aí. Setenta e poucos mil de vida? É vida pra caramba, hein? Isso é louco. Ah, é verdade, eu não usei meus bichos, né? Vou posicionar ela aqui. E meus donos aqui. Vambora. Será que eu sou capaz de derrotar esse demônio? Não sei. Mas eu vou descobrir já já. Eu sei que ele solta uns tornados e que o bicho é... é cavalo, tá ligado? Então... Vou tomar muito cuidado com ele. É o duque. Feche. É. Falaram tanto desse duque aí que eu queria que eu matasse ele e tal. Eu tô curioso ver como é que vai funcionar isso aqui. Já fez um tornado ali dos tubarões. Tá de boa. Minha regeneração de vida tá boa. Ah, eu não comi a comida, não é verdade. Vou botar aqui comi aqui. Eu não fiz a regeneração de vida. Agora minha vida tá boa. Metade da vida do duque já. Beleza. A hora que ele vai começar a ficar mais violento. Cadê? Vixe. Ele ficou mais agressivo aqui, hein? Errou. Vai. Ai, ai. Ai, tô tomando muito dano. Pera, pera. Nossa. Eu não tinha visto o tornado ali. Vai. Sai. Meu Deus, velho. Quase morri ali. Quase tomei uma na boca ali do bicho. Opa. Eu não tô vendo o bichão. Sai. Vou morrer. Nossa. Puxou. Vambora. Mas eu já entendi como é que ele funciona. Os ataques dele e tal. Como que ele se posiciona. Eu fui entendendo ele mais ou menos como é que funciona. Ele em si não é difícil. O problema foi a segunda fase dele ali. E eu esqueci de sumorar meus bichos de novo. Boa. Calma. Calma que você tá nervoso, rapaz. Tá muito nervoso. Calma. Vai. Tá. Eu entendi como é que funciona. Eu entendi. 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 Ó os tubarões. Os tubarões. Os que me pegou foi os tubarões aí. Tem muito tubarão na minha cabeça. Beleza. Quase metade da vida. Tamo indo bem. Tamo indo bem. Ai. 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 Eu não quero fugir muito dos meus buffs. Porque senão eu vou ficar sem eles, né? Mas também eu não quero ficar muito perto aqui. Ali debaixo. Pode dar caca, né? Ai. A câmera bugou. Ai. Quer dizer, bugou não, né? O mapa acabou. Vai. Aí. Errou. Aí. Ele dropou os tubarões ali do outro lado. Não. Sai. Sai. Ficar longe do tornado ali. Ó os tubarões vindo. Gons doente. Oi. Tá. Ficar longe do tornado. Tá quase, mano. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Cadê ele? Ué? Bugou? Ah, não. Bugou, não. Tá. Eu tô um pouco bugado com esse ataque dele. Tá difícil de ver onde ele fica. Aê. Vai. Entendi, entendi, entendi. Cadê ele? Matei, velho. Filha da mãe. Ih. Matei, velho. Bicho vagabundo. Bolsa de tesouro duque. Trufa cogumelita. Atrai as criaturas lendárias da floresta na água e no combate. Equipável. Olha que interessante. E a arma de bolhas. Deixa eu ver isso aqui como é que funciona. Ah, que bonitinho. Dá conta de dano? 88? 88? Ah, gastar... Oh, mal dá um dano bom, hein? Caraca. O bicho é brabo. Cadê? Mais só isso? Não que eu tô dizendo que seja pouco, né? Mas... Sei lá. Achei meio pouco, sai esse daqui. Mas tá aí, tá morto. Um dos boss já matamos. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Aliás, peraí. Deixa eu só confirmar uma coisa. Deixa eu ver se partes do boss não caíram na água, né? Não, eu acho que não. Algema, dinheiro. Nankin preto. Não, isso aqui não tem nada a ver. É. Beleza. Vamos usar aqui o telefone. E aqui é o seguinte agora, mano. Agora o próximo boss é o nosso querido cérebro. Porque esse aqui eu sei que eu vou matar fácil. Esse aqui eu tô ligado que eu vou matar facinho. Quero ver como é que vai ser. Já preparei o terreno bonitinho aqui. Tem alguns buffs aqui a colar, mas nada demais. Vamos lá. 3, 2, 1. O cérebro está aí de boa. 5 mil de HP? Ah, coitado. E aí, cérebro? Coitado, velho. Muito bom. Isso aqui que foi o que fez foi o Rick, tá? Ele fez a plataforma. E ele criou aqui o bioma, né? Ele falou que dava pra criar biomas. Mas eu falei, pô, que da hora, mano. Que top. Tá aí, matamos o boss. O que ele dropa? Deve ser porcaria, né? Essa situação cérebro de confusão. Como é que funciona isso aqui? Tem chance de criar ilusões e esquivar de ataques. Ah, interessante. Interessante. Ok. Agora é o seguinte. Agora a gente vai tentar fazer a invasão do grosso. Cadê? Tenho que deixar meu celular num lugar específico. Guardar aqui os meus materiais. Isso aqui eu vou deixar pra cá quietinho. Bandeira dos monstros de face. Acho que essa bandeira eu não tinha antes, não. Mas depois eu mexo nessa bandeira. Continuar a deixar as coisas separadas. Agora sim vai ser o último, o que eu separei aqui. É... É isso aqui? É minha vaga especial? É minha vaga especial, tá? Então eu vou deixar a comida aqui. Isso aqui eu não sei se vai valer a pena eu usar agora. Eu fiquei curioso pra usar isso daqui, viu? Essa arma de bolha aqui parece bom pra caramba. Pelo dano que deu ali nos bichos e tal. Mas aqui tem uma estratégia específica que a gente vai usar pra essa invasão aqui. Vamos lá. Eu ainda tenho mais uma poção de pele de ferro, tá? É o seguinte. Cadê o cajado? Eu tô com o meu cajado também? Acho que eu guardei o cajado. Guardei. Tá. Eu vou precisar de todas as estratégias possíveis e imagináveis aqui pra poder fazer isso aqui funcionar. Pra invasão ter sentido e ir bem, né? Cadê o cajado? Aqui. Isso aqui eu não vou precisar usar agora, então deixa quieto ali. E vamos lá, velho. Ok. Se vocês estão vendo eu fazer isso daqui, um corte do nada, é porque não deu certo. E eu tô tentando uma nova estratégia aqui. Espero que dê certo dessa vez. Seguinte. Eu coloquei esse escudo do escudeiro aqui pra aumentar a quantidade de sentinelas que eu posso colocar. Então agora eu tenho 3 no começo e aumento do dano de todas elas em 10%. Eu acho que isso daí vai ser uma boa ajuda. Pra fazer a bagaça acontecer. Já posicionei aqui as minhas duas... É... As duas bonitonas aqui. Tô com meus dois amiguinhos summons ativados. Começo daqui. Ativado de novo só por garantia. Tá bom? Seja o que Deus quiser, velho. Talvez dê certo dessa vez. Eu acho que eu tô pensando em usar o tubarão na hora que chegar o dragão, tá ligado? Pra ver se eu consigo derreter o dragão o mais rápido possível. Acho que não vai funcionar. Eu acho que o negócio vai ter que ser na espadada mesmo. Mas também coloquei um pouco de lava aqui. Eu não sei se faz algum sentido. Eu não sei se eles vão tomar dano pra lava. Eu espero que sim. Cadê minha pistola de... De... Perfeito, velho. Ah, ó. Eles posicionaram ali o... O negócio veio mais pra cá. Ah, eles tão tomando dano sim. Tão tomando dano sim. Perfeito. Deixa eu ver se eles tão tomando dano de fogo. Ah, eles tão... Ah... Olha que interessante, hein. Isso aqui foi bom. Já vou botar um dragão aqui. Vamos ver se vai dar bom. Perfeito. Já dá pra posicionar mais um aqui. E geral ficou ali mesmo. Mano, será que eles tão presos aqui? Eu não sei se eles ficaram presos. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu acho que é ruim, né? Mas... Sei lá. Bom. Nove segundos. Vou até me concentrar um pouco mais. Porque, né? Mano, é muito complicado isso aqui. Já vou até comer isso aqui. Colocar meu arco-íris. E ficar de boa. Bom que eles nascem e já tomam dano da lava. Já vão se lascando ali. Então, ficou mais tranquilo. Ah, eles sobem, ó. Eles sobem. Eles dão uma subidinha ali. Mas o bom é que atrasa eles um pouco. Perfeito. Onda finalizada. Maravilha. Vou botar mais um dragão aqui. Vou colocar um pouco mais perto desse portal aqui. Antes que dê ruim, né? Mano, será que algum... Será que algum bicho acabou caindo aqui e perdi um cristal, velho? Porque tá faltando dois cristais. Mano, espero que eu não tenha perdido esses cristais aí. Espero muito. Quatro segundos. Vamos lá. Três, dois, um... Opa. É aqui que tem que pôr, né? É assim, ó. Isso. Perfeito. Pelo visto, a ideia ali tá funcionando. Deixa eu já pegar alguns cristais aqui. Beleza. Dá pra colocar mais um. Já vou botar aqui. Maravilha. Dá pra posicionar mais um aqui. Vou botar. Perfeito. Tô com dois, mano. Mano, tem coisa errada aqui, hein, velho? Tem coisa errada aqui. Eu acho que eu tô perdendo o cristal de alguma forma, mano. Eu espero que não seja por causa da lava. Se for por causa da lava, eu me lasquei. De verdade. Eu não faço nem ideia como é que eu vou fazer aqui. Mas enfim. Subi aqui. Vai, mano. Sobe aí. Boa. Já vou lançar aqui, ó. A braba. E focar desse lado. Já nasceu um dos chefes. Opa. O bicho tá querendo machucar meu negócio ali. Não posso deixar esses gramados batendo no meu cristal. Vai. Acabou. Acabou. Tá faltando um cristal. Esse cristal tá aqui. Ah, dá pra posicionar mais um. Aqui tem... Mano, aqui tem muitos. Aqui tem bem pouco. Não sei se eu tô fazendo certo. Mas beleza. Posicionar aqui o negócio. Aí. Perfeito. Agora vai vir a horda dos... Dos ogros, né? Pra ficar bem... Bem pertinho dele. Isso, boa. Ele me foca um pouco. Beleza. Deu bom. Vou colocar mais um aqui. Mano. Tô tenso. Vai que eu não quero perder isso aqui de novo. Eu perdi tantas vezes. Vou pôr mais um aqui. Coloca, véi. Coloca. Ah, por que você não coloca, véi? Aí. Boa. Vou colocar o arco-íris aqui. Vai um dragão aqui. Matar o ogo primeiro. Isso. Eu preciso fazer ele me focar. Se ele me focar, tá perfeito. Boa. Grito violento. Faltam os inimigos aqui. Tá. Deixa eu subir e pegar... Aumentar meu HP aqui rapidão. Pedir pra bisca me curar pro completo. Perfeito. Tomar minhas poções. Dá pra invocar mais um dragão aqui. Vamos lá. Focar o dragão agora. Eu acho que é isso. Ah. E eu colocar o negócio aqui também, né? Aqui. Assim, ó. Isso. E vou tentar fazer o dragão ficar mais perto de mim. Do que... Ali perto do negócio. Verdade, né? Vou dar os tiros nele. Vamos ver se... Resolve matar o dragão rápido. Hum... Não compensa, não. Melhor usar a minha espada mesmo. Beleza. Como é que tá a situação aqui embaixo, hein? Acho que tá tranquilo. Acho que agora. Beleza. Vou alimentar da vida do dragão. Fazer ele descer aqui. Será que tá dando boa aqui embaixo? Nossa, mano. Tão quase destruindo o meu bagulho. Meu Deus. Beleza. Vai, dragão do capeta. Beleza. Tá indo. Tá indo. Por enquanto tá indo. Dá minha cura aqui. Coloca o dragão. Tá, eu acho que agora eu tenho que focar o dragão full. Sai, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Vai, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. 13 mil de HP. Acho que eu vou focar o dragão. Falta pouco. 4 mil. 2 mil. Morreu o dragão. Matei. Pua, deu bom, véi. Consegui, velho. Nossa. Consegui, velho. Não acredito que deu certo. Meu Deus do céu, véi. Nossa, deu bom demais. Nossa, galera. Eu achei que não ia dar, mano. Eu jurava que não ia dar. Consegui no limite, tá ligado? E eu acho que o que fez essa diferença foi isso aqui, ó. E eu ter focado também em matar o dragão o mais rápido possível. Mano, isso é louco. Bom, agora que eu matei ele, consegui meio que provar entre muitas aspas, né? Porque eu não tenho que provar nada, mas, enfim, mostrar pra vocês que eu consigo matar ele. Que eu consegui. Agora eu vou guardar as coisas do evento aqui. Cadê? Aqui. Guardar. É, preciso liberar espaço, né? Pra poder pegar as coisas que ele vai me dropar. Nossa, eu não acredito, véi, que deu bom. Nossa, eu tentei tantas vezes fazer isso e finalmente deu certo, véi. Maravilha. O que eu ganhei dele? Nem sei o que eu ganhei, véi. Mas ganhei coisa aí. É, a Mega Tubarão não ajudou em nada. Ganhei a Ira Bet. Magia por... Ah, isso aqui é legal, hein? Deixa eu ver. Ah, é o dragãozão. Nossa, que da hora, mano. Muito louco. Muito louco mesmo. Bom, o drop dela eu já consegui fazer no evento com meu amigo. Então tá aí. A espadona dela braba. Inclusive vai ser minha espada principal a partir de agora. Minha Terra Blade vai ficar guardadinha aqui. Porque, ó. Olha aqui, ó. Falta só mais duas espadas pra gente poder conseguir fazer a espada master lá. A espada mais louca. A espada mais top de todas, velho. Nossa, eu nem acredito. Deixa eu guardar o que faltou guardar. O ovo de dragão. Isso aqui é o dragãozinho que eu já tenho, né? Já tá equipado comigo aqui, bonitinho. As skins. Dropou várias skins aqui, mano. Várias cabeças, ó. Isso aqui é... É, isso aqui é tudo no mesmo lugar. Isso aqui, na real, acho que eu vou vender. Eu tenho um monte desse negócio já. Cadê, ó? Deixa eu vender aqui. E aí, o próximo inimigo que eu vou batalhar contra é a minha querida... Crisopidia prismática. É a guardiã desse bichinho aqui. Então, eu vou esperar ficar de noite. E eu já volto. Ok, meus queridos. Chegou o momento de enfrentar mais um boss nesta bagaça. Ih. É, acho que eu já fiz merda. É. Eu guardei meu cajado. Mas eu... Mano, eu não cliquei pra guardar o cajado em si. Cadê o cajado? Aqui não. Cliquei pra guardar mesmo. Vixe, viajei. Vamos lá. Eu vou posicionar meu cajado aqui em algum lugar. Aqui e aqui, ó. Acho que já vai ser uma boa. Enfim, agora eu posso usar meu sumão de dragão. Porque, né? Eu já fiz o evento. Então, eu estou tranquilo. Só pode invocar dois, né? Exatamente. Meus amiguinhos posicionados bonitamente. Tomei os buffs lá antes de começar a batalha. Então, eu já estou... Bufadinha, afiada, etc, etc. Vou tomar minha poção. E o boss vai mamar. Cadê? Peraí que eu dropei ela. Não, tem que colocar no chão e usar. Depois a gente mata ela. E aí, a bisca dropa. Vamos lá, velho. Vamos ver se eu consigo matar ela, hein? Imperatriz da Luz. Cara, eu achei ela muito linda, mano. Você é louco. Eu estou dando um bom dano nela, hein? Nossa Senhora. A gente está excelente. Toma muito cuidado aqui. Beleza. Eu vou me curar aqui já. Só para me assegurar, né? Está tomando um bom dano, hein? Gostei, gostei, gostei. Beleza. Perdeu 20 mil de vida já. Eu sei que na metade da HP ela fica violenta. Beleza. Dá uma esquivada ali. Mano, olha isso, velho. É muito linda, mano. É o boss mais bonito do Terraria, sem dúvida. Pelo menos até agora, né? Que eu enfrentei. É linda demais. Beleza. Estamos indo bem, estamos indo bem. Quase metade da vida dela. Estou nervosa, ficou nervosa. Não gostou, não. Tomei. Ai. Toma cuidado, toma cuidado. Boa. Vamos lá. Se continuar assim, acho que eu venço, hein? Ai. Tomei muito dano. Se o meu boneco cura o suficiente para não precisar usar uma poção agora, o condor da poção é muito alto, né? Então vou tentar não usar uma poção. Mano, é muito linda, velho. Você é louco. Mas eu acho que ela vai mamar. Eu acho que ela mamará. Espera. Tomei muito dano. Vou usar a poção aqui já. Quase a vida cheia. Tá quase, velho. Tá quase. Já era, minha querida. Você é louco, mano. Ai, que delícia, velho. Eu estou falando meio baixo porque eu não posso falar muito alto porque eu estou no meio da madruga gravando esse vídeo. Cara, que incrível. Brilho noturno. 24 de... É... O que é? 54 de danos e insígnia voadora. Concede voo infinito com botas, foguete e aladas. Aumenta a mobilidade de voo e dos pulos. Caraca. Interessantíssimo, velho. Pô, a gente matou... Mano, a gente fez muitos chefes nesse vídeo, velho. Você é louco. Mano, muito bom. Esmaga o like aí que esse vídeo foi... Mano, esse vídeo foi incrível. A gente matou o chefe pra caramba. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Se eu tô no próximo vídeo. Um abraço. E até mais. E até mais.